Eu sou o teu pecado pior de noite. Veja a fortaleza como você. Eu sou boa da rápida Não consigo ir ajustar Ok O Lee Sin gosta da arente, I guess Vou abrir uma hora Ele veio por aqui Hum, agora não consigo perseguir Man, quantas vezes é que ele me vai cancelar? Não Não Cancelou a touca com os arbustos Vai dar aqui um pike Não 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 Vai Shelly! Bum! Mais um! Bum! Pá caraca! Que perdi a vida que nem o 9? Pá caraca! Pá caraca! Pá caraca! Eles tão a matá-los! Ai que hiper tudo boss! Mas vem que se ta ai! Ai carai! Que time gap meu deus! Pá caraca! Pá caraca! Pá caraca! Não me deixa matar! Ata caraca! Pá 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 caraca! ões- motto! Pá caraca! Pá caraca! Pá caraca! Vamos acabar isto, são quase 15. GG's. O que você tem que sair? O que você tem que sair? Ele se desistiu! A proteção! Atenção! Ah, a porta! Meu Deus! Já ganhamos dois jogos! Como você ganha! Oh, não! Oh, isso foi engraçado, cara! Ah, isso é certo! Ahm... Sem palavras. Eu estou sem palavras. Não sei o que é que se passa com os meus oponentes hoje em dia. Sério. Eu... Speechless. Isso vai ser uma morta. Isso vai ser uma morta. Ah, tão lindo. Eu... Eu sei! Ok. 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 Pá, seja quem for que venha... Quer dizer, o gajo morre para o Silas? Não. Ela está aí para ali, sim. Ah, ela está aí para ali, sim. Ah, ela está aí para ali, sim. Ah, f***. Isso vai ser uma morta. Espera, o que? Haha. Não consegui passar a parede. Ninguém viu. Ah... Não consegui passar a parede. Consegues, tipo... F***. Ok. Ele tem... Não, não tem. Ok, esquece. Ele não podia fazer nada. Fazer Dragon Slayer. Licine... Tens que dar cait. Até tens a ter ulti. Ok, afinal não foi preciso. Bom jogo. Estudia tipo de engine. Aquela grata-se olhando, é de tudo. Apenas. Deve ser assim. Apenas se está a ganhar. Em um momento, seja tão mais forte. Descubra-se à não. É isso. Epá. Enquanto eu estou a ser apanhado, eles têm de fazer alguma coisa. Ok That's what I wanted to see Split the map Ok Let's go, let's go We win these We win these Let's go We win these We win these We win these Let's go Let's go I think it was really good It was really good Oh my god Follow me Eu amo a chuva! Vou dar-lhe para o seu nome! Ele tem o meu ulti, gente! Ele tem o meu ulti, gente! Eu sou... um morto! Você vai acabar! F***! Por este lado... F***-se! Ah, mano! Não me digam que no fim sou eu que dou into! Man... F***-se! 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 É o bicho! F***-se! Eu vou passar a parede. Estava a fazer boa damage. Estou a fazer boa damage. Não, não. Aguenta. 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 Você está meando